Olá, este é um vídeo rápido sobre os benefícios do BIM para as cidades. BIM quer dizer modelagem da informação da construção e é um processo de projeto que envolve todo o ciclo de vida de uma obra. Nele, saímos de ferramentas de desenhos e passamos a usar ferramentas de projeto, assim aumentando a nossa capacidade de análise. Hoje, as cidades nos fornecem uma quantidade muito grande de informações, sejam elas fornecidas por equipamentos, sistemas GIS ou obtidas pela internet. Essas informações são necessárias para uma nova demanda de projetos dentro das cidades. Esses dados podem ser usados para basear projetos de infraestrutura, usando-os de forma simples em projetos preliminares e estudos de alternativa. Como neste exemplo, onde estou criando duas opções para um estudo preliminar. Na primeira opção, eu tenho um túnel e depois, em uma segunda opção, um projeto de um viaduto. Em ambas, tenho informações em contexto e já nesta fase consigo dados de quantidades como cortes, aterro, volume de concreto, entre outros. Além disto, consigo de forma prática e simples puxar esses dados da internet e criar meu modelo automaticamente e, assim, fazer diversas análises, como intersecções, estudo de tráfego, estudo de visibilidade, declividade em encostas e pontos baixos, análises de áreas molhadas e também simulação de enchente em vários cenários diferentes. As ferramentas especiais para o projeto executivo, que, de forma rápida e simples, consigo criar toda a minha documentação e análises de quantitativos, análises também nas diversas disciplinas, como terraplanagem, geometria, drenagem, entre outros, e tudo isso de uma forma dinâmica e facilitada pela interoperabilidade dos softwares da Autodesk. Em Edificações, consigo obter os mesmos resultados a partir de softwares com funções específicas para projetos e edificações, com criação dinâmica de elementos como paredes, portas e janelas, além de várias opções de análises, quantitativos e documentação. O software possui uma ampla opção de análises multidisciplinares, dando opções ao engenheiro e arquiteto, análises estruturais, de saneamento e água potável, e também no projeto do sistema elétrico. Possui ferramenta também de análise de interferência, minimizando, assim, erros e possíveis ajustes em obras, além de associar com planilhas de planejamento, criando o sequenciamento e a virtualização da obra. Saiba mais sobre essas ferramentas em nossa página ou com um de nossos revendedores. Muito obrigado!